Ele ataca no meio da noite. Suas vítimas são galinhas e gado doméstico. Ele deixa uma trilha de sangue que se estende do Caribe até o continente dos Estados Unidos. O que as matou e as largou aqui? Fiquei chocada. As vítimas tinham uma coisa em comum. O sangue tinha sido sugado e os animais largados mortos. Não havia sangue nenhum, nenhum. Alguns acham que o matador é um monstro alienígena. Outros acreditam que seja uma nova espécie de animal. Eles chamam esta fera estranha de chupa-cabras. O que é aquilo? Meu Deus! Aparições de uma criatura bizarra. Uma descoberta surpreendente. Minha nossa! E uma investigação científica. É um animal adulto. Desvenda o mistério do chupa-cabras. Paranormal. O chupa-cabras. Quero, Texas. Uma típica cidadezinha americana. Ela teria permanecido na obscuridade se não fosse por um estranho incidente. É primavera quando a fazendeira Phyllis Kenyon descobre uma matança bizarra. As galinhas estavam por aqui. De costas. Pernas abertas. E uns 15 centímetros embaixo. Estavam todas abertas. Não estavam estraçalhadas. A carne não tinha sido comida. Só estavam abertas. Na nossa região, um predador que vem atrás de carne fresca teria matado as galinhas e as levado. Então por que o que as matou as largou aqui? O que esteja atacando as galinhas de Kenyon não está matando pela carne, mas pelo sangue. Não havia nenhum sangue. Nenhum. Foi isso que achei estranho. Já perdi 28 galinhas e todas as vezes que foram atacadas, foram deixadas. Phyllis Kenyon fica então cara a cara com o suposto matador. Eu estava dirigindo e quando olhei para lá, havia um animal que nunca tinha visto antes. O animal parou e olhou para mim, perplexo. E eu fiquei também perplexa com aquilo. Quando me aproximei, vi que o animal não tinha pelo nenhum. Eu fiquei aqui um tempo vendo aquilo e no fim ele foi embora na direção do celeiro. Periodicamente ele parava e olhava para mim. Não correu, foi andando até sumir de vista. E eu fiquei aqui desconcertada sem acreditar no que tinha visto. Kenyon viu um animal sem pelo, parecido com um cachorro, com um focio longo, andar estranho e que não se intimidou com a presença humana. Logo depois da descoberta de Kenyon, outro animal estranho foi filmado. O xerife Joe diz a vez que patrulha as estradas secundárias do condado de Dewey, Texas. O que é aquilo? Meu Deus! Este animal tem pele cinza sem pelo. Parece com um animal que Kenyon viu. Pernas dianteiras curtas e um andar esquisito. Quando virou a cabeça, a criatura revelou o cara e focinho estranhamente alongados. A boca dele parecia canina, só que a mandíbula inferior era bem mais curta do que a superior. E isso dava uma aparência quase mítica nele. Que loucura! Ele continuou nesta área por uns 45 segundos, meio que trotando, indiferente. O animal capturado pela câmera da polícia parece com a criatura que Phyllis Kenyon havia visto. A quilômetros daqui. Ele tinha uma aparência meio diabólica. Caninos, orelhas pontudas. Nunca vi nada parecido com aquela criatura. Então, a menos de 113 quilômetros dali, fazendeiros em Fayetteville, Texas, também veem a criatura bizarra. A primeira vez que eu vi um chupacabras, ele estava bem atrás de mim. Eu sabia que era um tipo de cachorro, mas não temos nenhum parecido com aquilo por aqui. Nenhum coiote parecido. Foi um choque para mim. Derek Hayek e seu pai Harvey fizeram então uma horrível descoberta. Não temos galinhas ou cabras, mas temos algum gado. Um dia, estavam vivos de noite e na manhã seguinte, estavam mortos. O misterioso predador se aproxima da presa depois do sol se pôr. E não demora muito até que outra aparição é filmada. Aquilo é o que eu estou pensando? É, cara. Essas imagens, nunca divulgadas antes, mostram outro animal estranho. É o chupacabras. Parece que é. Claro que é. Aquilo não é nenhum cachorro com sarna. Parece um coiote sem pelo. Apesar desta criatura parecer com um coiote, ela tem características notadamente diferentes. Pernas dianteiras curtas. Focinho longo. E pele cinza sem pelo. Este estranho animal é responsável por matar e sugar o sangue de animais por todo o Texas. A fazendeira Phyllis Kenyon acredita ter encontrado a toca do chupacabras. Acho que é aqui que o chupacabras vive. O local é cerrado e é protegido. Kenyon suspeita que, como a maioria dos caninos, o chupacabras habita tocas. Acho que ele vive numa toca no chão e sai tarde da noite, quando a temperatura está mais fria e não afeta muito a pele dele. Isso é cerrado. É um lugar ótimo para se esconder. Este é um lugar ótimo para se esconder. Como o Kenyon quer saber se este estranho animal está rondando a sua fazenda, ela investiga outras áreas procurando sinais da criatura. Eu vou dirigir por aqui e procurar pegadas. Este é o único bebedouro que temos próximo desta fazenda. E todos os animais conhecem este bebedouro. Ela espera que o chupacabras esteja entre eles. Já vi pegadas de porco, de lince, onça-pintada. Havia pegadas que pareciam de lobo e coiote e algumas pegadas que nos surpreenderam. Estamos achando que é do chupacabras, porque as pegadas não parecem com nada que conhecemos. De relance, todas as pegadas de caninos parecem ter características similares. Uma almofada e quatro dedos. Mas examinando melhor, o chupacabras parece ter uma almofada maior e garras mais longas que os outros caninos. O animal tem pegada diferente. Da almofada até as garras, deixam uma pegada na areia quando andam. Diferente da pegada deixada pelo coiote e pelo lobo. Seria o chupacabras uma raça canina ainda não descoberta? Os primeiros relatos eram de que o chupacabras seria uma combinação de diferentes tipos de características de diferentes tipos de animais. O chupacabras é um criptozoológico que investiga aparições de vários animais estranhos e incomuns. O chupacabras era algo que pertencia ao universo do desconhecido. Não se encaixava na descrição ou registro de nenhum tipo de animal que realmente conhecíamos. O que realmente era interessante sobre as aparições desse animal aqui no Texas é que ele era bem diferente das primeiras descrições vindas de Porto Rico nos anos 90. Os ataques do chupacabras começaram em meados dos anos 1990, na ilha de Porto Rico. Sitiantes e fazendeiros encontraram galinhas, ovelhas e até animais de estimação que foram mortos no meio da noite. Relatos de testemunhas se espalharam por toda a ilha. Ontem eu voltei para casa e vi uma sombra nos fundos. Ouvi de novo atrás da casa. Ela disse que parecia um lagarto. 1,20 metros. Olhos grandes. A Amazola também perderam alguns animais. As autoridades foram investigar rapidamente. Os animais mortos tinham furos na área do pescoço. Todo o sangue tinha sido sugado e os animais foram deixados. Não sabíamos que tipo de animal nesta área teria feito tal estrago. E todo mundo começou a chamá-lo de chupacabras. Ou seja, um animal que chupa todo o sangue da cabra. Chupacabras. Chupacabras. O escritor Nick Redfern investiga aparições misteriosas de animais selvagens, como chupacabras de Porto Rico. No fim dos anos 1980 e começo dos anos 1990, houve um aumento na atividade de OVNIs em Porto Rico. Isso coincidiu com os relatos do surgimento dos chupacabras. A teoria que mais prevalecia na ilha de Porto Rico para aquele animal era a de uma criatura alienígena. Porto Rico abriga o Observatório de Arecibo, que participa do Projeto 7, que busca a vida inteligente extraterrestre. Se juntarmos o enorme radiotelescópio de Arecibo com a atividade de OVNIs e as aparições dos chupacabras com a matança de animais de fazenda, temos uma mistura perfeita para alguém como eu ir até o local para investigar o que está acontecendo. Mas Redfern não acredita que seja alguma criatura do espaço cósmico. Não descarto isso, mas sempre busco uma explicação mais aqui na Terra. Assim como Redfern, há aqueles que acreditam que o chupacabras não seja um morcego vampiro, mas uma nova espécie de animal bizarro. Temos de lembrar que há poucas décadas, criaturas como o panda gigante e o gorila foram descobertos. Nesse sentido, não devemos descartar a possibilidade da ilha de Porto Rico abrigar uma criatura igualmente desconhecida. Muitas dessas novas espécies são encontradas nas selvas mais densas no mundo. E Canovanas, Porto Rico, é parte de uma floresta tropical de mais de 113 mil hectares, conhecida como El Yunque. Talvez o predador conhecido como chupacabras seja uma criatura desconhecida da selva, que desça da montanha à noite para se alimentar de animais de criação. A Floresta Nacional de El Yunque dá uma sensação primitiva de verde exuberante ao lugar. Felipe Canovanas vem pesquisando e catalogando animais selvagens em El Yunque há seis anos. Há muita vida em apenas meio hectare de floresta tropical. E tem um tipo diferente de animal selvagem aqui que você não encontra no continente dos Estados Unidos. Mas se a descrição desta criatura for correta, o chupacabras não é nada parecido dentro do universo animal conhecido. El Yunque é uma das florestas tropicais mais pesquisadas no mundo. Cano acredita que se o chupacabras vivesse aqui, ele já teria sido descoberto. As pessoas fazem referência a esta conexão porque é conveniente. Parece improvável que o predador conhecido como chupacabras tenha vindo desta floresta tropical. Mas Red Fair não está inteiramente convencido. Eu não descartaria totalmente uma conexão entre os ataques e aparições do chupacabras e a atividade de ovnis na área. A natureza da matança, a de sugar todo o sangue, aponta um possível suspeito. O chupacabras poderia ser um tipo de morcego vampiro bem grande. O morcego vampiro é o único mamífero na Terra a viver só de sangue. Mas há um problema. O morcego vampiro comum é uma criatura pequena. E se o chupacabras for um deles, teria de ser de tamanho considerável. Enquanto a identidade do chupacabras permanece um mistério, Red Fair dá outra explicação para as aparições de criaturas parecidas com monstros. Macacos. Apesar de não nativos da ilha, alguns macacos-resos do Paquistão e do Nepal foram trazidos a Porto Rico nos anos 1950 para experiências médicas. Parece que alguns desses macacos escaparam para a floresta tropical de El Yonke. E Red Fair acha que esses podem ser os monstros que as pessoas têm visto. Macacos-resos adultos podem ter 60 centímetros de altura quando ficam de pé. Podem pesar mais de 20 quilos. E sabe-se que ficam agressivos na maturidade. Esta é a imagem que as pessoas têm do chupacabras de Porto Rico. Orelhas pontudas, cara alongada, espinhas na cabeça e pescoço. Se compararmos com um macaco-resos, teríamos as orelhas pontudas, cabeça similar, cara alongada. Há uma similaridade. Se colocarmos os dois lado a lado, de novo temos o chupacabras. Há grande similaridade com o macaco-resos. Se alguém vir um deles, tarde da noite, correndo no meio das árvores e conhecendo a imagem, não seria difícil confundir um com o outro. O macaco-resos pode ter alimentado os rumores das aparições da estranha criatura. Mas Redfern acha que essa é a única conexão aos casos misteriosos de animais sem sangue e às matanças. O macaco-resos explicaria a maioria dos casos de ataques brutais? Acho improvável. Acho que isso é inúmero. Apesar de onívoro, o resos tipicamente come raízes, frutas e sementes. Galinha não está no cardápio. Mas Redfern aponta para outro possível culpado. As pessoas precisam estar cientes de que na ilha de Porto Rico há muitos cachorros selvagens. Uma criatura parecida com um cachorro poderia conectar Porto Rico às matanças no Texas. O criptozoologo Ken Gerhardt está determinado a solucionar este mistério. No decorrer da minha pesquisa, entrevistei várias pessoas que tiveram contato com o tal chupacabras. A investigação de Gerhardt o levou a La Grange, sul do Texas, onde fazendeiros relataram aparições de um animal estranho. Olá. Olá, Ken. Que bom ver você. Teve de vasute. Então viram algo em comum? Sim, vimos. A foto que tenho aqui foi tirada em fevereiro. Não era um cachorro. Era a coisa mais assustadora que eu já vi. Tinha cara e orelhas triangulares. O olhar era vazio. Ele não era nem cachorro, nem coiote. Apenas diferente. Era assustador. Uma das nossas vacas teve bezerro e um amigo disse David, o que é aquilo perseguindo bezerro no pasto? Parecia um cachorro. Ele ficou de pé, olhou para mim e rosnou mostrando os caninos. Eu atirei nele com um calibre 12 e rapidamente me livrei do animal. Essa coisa tinha o mandíbulo inferior mais curto. É bem anormal ter os caninos superiores assim tão projetados sobre os inferiores. Essas fotos são similares às que examinei de outros chupacabras. As aparições no sul do Texas são iguais às descrições dadas no estado todo. Mas o que é esta criatura? Gerhardt vai a Faithville, Texas atrás de respostas. Lá, os Hayekes guardam os restos decompostos de uma carcaça misteriosa. Como vai? Ken Gerhardt? Harvey Hayek. Prazer. Sou Derek Hayek. Ken Gerhardt. Obrigado por me receber. O prazer é nosso em receber você. Encontrou um animal há poucos dias? Isso mesmo. Aqui está. São os restos de um animal atropelado por um carro. Passaram em cima algumas vezes. É provável. O interessante, não só neste caso, mas em alguns dos outros animais que descobrimos, é que muitos foram atropelados por carros. Fique imaginando se tem a ver com o comportamento dos animais. Eles não parecem se intimidar com a presença ou a interação humana. Não se espantam com um coiote, por exemplo. Eles parecem dóceis e ficam parados, deixando você olhar por um tempo em vez de fugirem como um coiote. Isso está em péssimo estado em termos de decomposição, mas dá pra ver que não tem pelo na pele. Isso tem nas patas. Pelo nas patas é normal? No caso de um animal sarneto, não seria. A sarna é uma doença na pele contagiosa causada por ácaros parasitas. Animais com sarna, como esta raposa, coçam e mordem a pele a ponto de perderem radicalmente o pelo. Animais com sarna conseguem alcançar as patas para morder e arrancar o pelo. É o primeiro lugar que fica sem pelo. Por isso, esperaria o oposto num animal sarnento. Parece ter dentes bem saudáveis. os caninos parecem meio alongados. Não é comum esse comprimento das unhas. Todos os cães têm unhas de bom tamanho, principalmente se forem selvagens. Mas estas são um tanto compridas num animal como este. Também não parecem gastas? Não, bem apontado. Tudo bem se eu levar isso para ser examinado para os cientistas. Seria ótimo. Estou curioso para saber o que é isso. Estes restos retorcidos e as aparições incomuns apontam para uma coisa. Uma nova e estranha raça canina. Ken Gerhardt envia os ossos da misteriosa criatura para a doutora Ellen Johnson analisar na Universidade Tecnológica do Texas. Johnson é uma antropóloga acostumada a analisar ossos. Esta pilha de ossos poderia revelar a verdadeira identidade dos chupacabras do Texas. Mas o estado deles é um desafio. infelizmente quando foi atropelado pelo carro ele teve a parte de trás do crânio destruída. Só restou a parte frontal. Mas podemos nos concentrar nas mandíbulas. Um exame visual na mandíbula revela uma pista. É um animal adulto e os dentes em termos de gasto estão limpos e todos intactos. Portanto, era um animal saudável. Para determinar a origem desta misteriosa criatura, Johnson compara o crânio com o de outros caninos. Este coiote e um cachorro doméstico do mesmo tamanho. Uma importante característica no exame cão versus coiote é que o focinho do coiote é maior no comprimento e o do cão é mais achatado. E o cão é mais compresado. Estes animais têm aproximadamente o mesmo tamanho, mas podemos ver como as mandíbulas são diferentes. diferentes. Outro predador associado à matança de criação doméstica é o lobo. Este é outro canídeo que habita a área do sul do Texas. Mas lobos e coiotes são bem diferentes no tamanho. Tem as mesmas características básicas, o focinho longo, mas apenas a observação visual mostra que o lobo é maior. olhando este espécime podemos ver a grande diferença no tamanho entre o lobo e este espécime. Então isto não pode ser um lobo. E uma comparação com o crânio de um cão também mostra grandes diferenças. Este é um cão doméstico moderno de mesmo tamanho e medimos a fileira de dentes. Com certeza isto não é um cão doméstico e nem um lobo. O crânio do suposto chupacabras no tamanho e na forma parece mais com o do coiote. Mas é preciso um exame de DNA para identificar a espécie exata. Um exemplar vivo poderia ajudar na conclusão. Ken Gerhardt e Derek Hayek acham que podem conseguir um. Vamos utilizar tudo que é armadilha para tentar atrair um destes animais. Os dois homens vão caçar o chupacabras esta noite e vão pedir a ajuda do Dr. Doug Stribling, um veterinário local. Obrigado por vir ajudar a gente. É um prazer. Querem ver a arma tranquilizante? Queremos sim. este é o rifle de CO2. Temos alguns dardos tranquilizantes. A missão não é matar o animal e sim tranquilizá-lo. O animal sedado poderá ser então transportado facilmente. Mas capturar um espécime vivo não é tarefa fácil. vocês vão usar telazol são 100 miligramas por ml e baseado no peso provavelmente cerca de 10 quilos no máximo. Muito bem um décimo de ml para cada 5 quilos. Melhor garantir do que remediar. Isso mesmo. Poderia vê-lo fugir porque a dose não foi suficiente. E não sabemos o que este animal é capaz de fazer. trouxe dois dardos para o caso de você ter chance de atirar de novo. Maravilha. Espero que apenas um dê conta. Eu também espero. Para aumentar as chances de capturar a astuta fera a equipe armou armadilhas em áreas chave na propriedade de Hayek. Derek leva Gerhard para o lugar onde provavelmente o chupacabras fez toca. Vamos até lá embaixo. perto do córreo. Gerhard procura sinais da fera. Acho este lugar ótimo porque temos fezes aqui meio que suspeitas. Pegadas pequenas é interessante. Não é de gambá e não parece ser de guaximim. Tem outras perto de você. Aqui? É. Podem significar alguma coisa. Não parecem com nada que eu esperaria encontrar aqui. Aí mesmo eles armam a câmera. Vamos armar isso. A câmera dispara com o movimento. Se o chupacabras morder a isca a câmera vai fotografá-lo. Está ótimo. Vamos pôr uma carne fedida aqui. Carne sangrenta de veado. Isso no fundo é sangue? É assim. Quanto mais fedido para nós melhor para ele. Bem melhor para ele, certamente. Deixe um pedaço atrás de você. Vai ser uma boa isca. Acho que aqui está pronto. Eles armam uma segunda armadilha com uma gaiola de aço com alçapão. Estou muito otimista com essa armadilha aqui. É, vai funcionar bem. A isca na armadilha é a refeição preferida do chupacabras. Uma galinha viva. Para sua segurança ela está numa gaiola dentro da armadilha. Puxo o pino e vamos nos afastar. Se o chupacabras entrar para atacar a galinha ele vai bater nesses fios vai puxar aquele cabo e puxar o pino e a porta vai cair. Um exemplar vivo vai encerrar o mistério de uma vez por todas. Derek só tem dois dardos. Precisa ter o chupacabras na mira antes de atirar. Estou pronto com a arma tranquilizante. Temos visão noturna classe militar presa a uma câmera. Podemos gravar tudo. Mais importante infravermelho e imagem térmica lê tudo que emite calor. O animal não vai poder se esconder. As armadilhas estão à nossa direita. vamos ficar nesta ravina e observar atividades. A galinha está ali. Está perfeito. Vamos descer até lá e ficar atrás dessas árvores. por que não ficar naquela posição? A visão pode ser melhor. desmontadas. O sol se põe na planície texana e os animais saem para a caçada noturna. Olha lá a nossa amiga. É a dona galinha. Logo ali. Maravilha. Podemos pegar qualquer coisa se movendo para lá. Tudo que entrar no quadro. logo acima é onde os bezerros foram mortos. Estamos na área certa. Tem alguma coisa ali. Nossa, parece bem. Vamos pegar tudo que se mover lá. Estamos em um lugar perfeito. Podemos vigiar a armadilha. Também podemos pegar tudo que se mover ao nosso redor. Se alguma coisa descer por esta ravina é porque já veio aqui antes. E está aqui. Só temos que esperar. depois de um tempo algo chama a atenção deles. Ouviu isso, Derek? Ouvi. O que é? Eu não sei. Está vendo aquilo logo ali? O que é? Algum tipo de animal. Se mexeu. Eu juro que vi se mexer. Se mexeu de novo agora. pegue a arma. Está vendo alguma coisa? Ainda não. Está vendo aquilo? Torce a a 100 metros. Agora caí na frente. Quando se aproximam, o animal revela sua verdadeira identidade. É um bezerro. bezerro. Logo ali. É um bezerro. Parece que é. Sim. Ela sabe que estamos aqui. Com certeza. O resto da noite passa sem outros sustos. De manhã, Gerhard e Hayek vão verificar as armadilhas. Vamos ver se alguma coisa entrou nela e não conseguiu sair. Eles esperam que o chupacabras tenha mordido a isca. Uma galinha viva. A galinha está viva. Porta aberta. Não acredito que não entrou nada aqui. Estou chocado que nada aconteceu. Não vejo nenhuma pegada. Nada apareceu nessa área. Tenho certeza de que isso funcionaria. Eles esperam que a câmera detectora de movimento tenha fotografado a fera. Temos nove fotos. Pelo menos. Pelo menos temos alguma coisa. É verdade. A câmera indica que tirou fotos durante a noite. Vamos ver o que conseguimos. Estou animado. Nove fotos. Sim, temos nove fotos aqui de algo perto daquela toca. A primeira foto a gente indo embora. A segunda é de um pequeno cervo. Mas algo chama a atenção de Derek. O que é isso? Eu vi alguma coisa. Ah, é um tatu. É um pequeno tatu aqui. A caçada foi uma grande decepção. O chupacabras não mordeu a isca e não foi fotografado. Ele ainda está lá em algum lugar. Eu não vou desistir. Temos um ótimo local aqui. Isso é um hotspot. Vocês tiveram muitas aparições, muita atividade. Eles estão aqui. Estão mesmo. Estão nessa propriedade. Só temos que pegá-lo. Ok. Em Coeiro, Texas, o mistério do chupacabras esquenta quando a fazendeira Phyllis Canyon recebe um telefonema. Olá. Um sábado bem cedo, um vizinho me ligou e disse, sabe aquela fera da qual você falava? O tal do chupacabras? Tem um aqui que foi atropelado por um carro. Se puder trazer para mim, seria fantástico. Phyllis Canyon esperava que estes restos pudessem resolver o mistério do chupacabras de uma vez. Isto parece couro de elefante sem nenhum pelo. Só esta leve penugem. Geralmente, animais caninos têm quatro mamilos de um lado. Este aqui só tem dois. Olha estas patas e unhas. As pegadas que vi perto do bebedouro tinham este formato e também tinham uma ponta no fim de cada pata enterrada na areia. Isto combina exatamente com a pegada. As pernas parecem mais curtas na frente comparadas com as de trás. Uma grande diferença entre este animal e o coiote é que o coiote tem os ombros dianteiros bem largos e estes são bem estreitos. E também tem este calombo aqui atrás. Ele não é reto nas costas como são o coiote ou o lobo. Ele tem uma corcunda bem acentuada nas costas. Deve ser porque as pernas dianteiras são mais curtas que as traseiras. E temos todo este excesso aqui na cabeça que eu não consigo entender. Não sei porquê. as características únicas deste animal o diferenciam de outros caninos. Mas um exame visual não basta para a solução deste mistério. Ela precisa mandar uma amostra para um exame completo de DNA e para análise. Eu vou cortar um pedacinho da língua. Não é preciso muita coisa para o DNA. Aqui está uma bela amostra da língua e eu estou ansiosa para isto ser examinado. O resultado deverá revelar a espécie exata da criatura. Mas isso não basta para a Kenyon. Ela quer tirar uma série completa de raios-x para ajudar na identificação. Ela leva o chupacabras para o veterinário local, Travis Scharr. Vamos fazer o seguinte. Vamos isolar os maxilares inferior e superior. Quero isolar os dentes. Por isso, então, vamos colocar num certo ângulo. Vou apagar a luz e tirar o raio-x. Está pronta? Estou. Tudo parece bom. Perfeito. Enquanto isso, Mike Panassi, um biólogo de vida selvagem no laboratório da Universidade Tecnológica do Texas, se prepara para analisar o pedaço da língua do animal. Vi as fotos do espécime do qual recebi as amostras. Tinha o tamanho do coiote, mas algumas das características não parecem daquele animal. Para Panassi, a aparência incomum do animal levanta muitas possibilidades, inclusive reprodução interespecífica. imaginei que fosse o resultado de uma hibridação e isso possivelmente explicaria por que esse espécime não tem pelo. A outra possibilidade é mutação genética. Uma única mutação pode causar mudanças drásticas na morfologia de qualquer criatura. Mas Panassi sabe que o exame de DNA é o único meio para se ter certeza. O campo é totalmente aberto nesse assunto. Não tenho ideias pré-concebidas, pode ser qualquer coisa. Vamos deixar o exame nos contar. A antropóloga Allen Johnson e a assistente da graduação Cindy Lopez analisam os raios-x dos chupacabras de Cânion e faz comparações com outros caninos. Mede cerca de 140 milímetros. Como é comparado com o coiote moderno? A mandíbula do coiote moderno mede aproximadamente 154 milímetros. Muito bem. Ainda está dentro do limite de variação. Examinando as patas observamos que são bem retas e estreitas e não largas como a pata do cão. Então é mais característico de um coiote moderno? Sim. E se examinarmos as várias características e medições que fizemos combina muito bem com o coiote. Com certeza não é um cão doméstico e também não é um lobo porque é muito pequeno. Se for um coiote, não se comporta como qualquer dos coiotes que Phyllis cânion já observou. Esse animal que chamamos chupacabras nunca pareceu ter medo de nós e nunca fugiu rápido. O coiote ou o lobo fogem bem rápidos. Disparam com qualquer movimento. Para cânion, a conclusão não acrescenta nada. Nem para o suposto apetite por sangue do chupacabras. Esse animal abriu a galinha na área do pescoço o suficiente para atingir a artéria principal e lamber todo o sangue dela. Não havia nenhum sangue no chão ou qualquer lugar onde tivesse respingado. Se o chupacabras se alimenta só de sangue, o Dr. Robert Baker, geneticista da vida selvagem, acredita que ele não seria capaz de sobreviver sem alterações nos órgãos e funções do corpo. A habilidade de viver unicamente de sangue, se alimentar de sangue, não evolui em vertebrados superiores, exceto em o morcego vampiro que vive no novo mundo. Ele tem de ter rins especiais e um anticoagulante para manter o fluxo do sangue. O sangue normalmente não sai de uma criatura. não há nenhuma evidência sugerindo que os chupacabras tenham os órgãos necessários para viver só de sangue. E a única confirmação de que sugue sangue vem dos relatos de testemunhas. Necrópsias nas vítimas do animal foram feitas e não apresentaram nenhuma perda de sangue. A ideia de que o chupacabra se alimenta unicamente de sangue está associada ao folclore humano. Os especialistas podem discordar da dieta desta criatura misteriosa, mas o biólogo Mike Panassi é capaz de confirmar sua espécie. Ele tem o resultado do DNA da criatura encontrada na propriedade de cânion. Há indícios de que houve alguma hibridação com um lobo cinzento ou lobo mexicano. Não posso afirmar que é 100% coiote, mas posso dizer que é consistente com outros coiotes que vimos na área. O chupacabras é um animal híbrido. Parte coiote, parte lobo mexicano ou lobo cinzento. Mas isso não explica a falta de pelo. Pode haver uma base genética para a falta de pelo. Pode ser uma simples mutação. Acho mais provável que seja o resultado de uma doença. Mas, sem um espécime vivo para ser examinado, nunca saberemos com certeza por que este animal não tem pelo. Híbrido, coiote e lobo, para alguns, essa resposta basta. Mas para outros, o mistério ainda vive. Há muitas anormalidades aqui, tanto na descrição física, quanto nos padrões de comportamento desse animal. Isso me faz acreditar que estamos lidando com algo um pouco diferente. Eu englobaria isso com o pé grande, o monstro de Montauk ou o monstro do Lago Ness. As pessoas veem o que querem ver. Às vezes, são coisas completamente obscuras e tiramos conclusões apressadas. Enquanto alguns ataques em Porto Rico podem ser explicados por grupos de cães selvagens, Redfern acha que muitos continuam sem respostas. Ainda acredito que temos evidências suficientes que sugerem a existência de uma criatura que mata, mas o que é, não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Vezão Marshmallow São Paulo